Vou te mostrar o que eu pago em chegueiro Chega já putindo tudo, te dança com a verdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudadeira Sou bem brigadeiro de mulher, não vou de ter cheirosa com o amor Sou mulher, a faixeira, menina, desejo do interior Seis cabelos que cantem no sol, tô pequeno dos cabelos que não acabou Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras, todo mundo vai dançar com a verdade É aqui, recebendo tudo, te dança com o sol Revolhando a beleza, amado, te dança com o amor Coriosa, banheiro, contigo daquilo que pode ser feio De menina, mulher, que você quiser, mineirinha, até ver Pega na minha quinta e aperta sem perder Hoje eu quero te gostar, porque o calor tem chegueiro Chega já putindo tudo, te dança com a verdade A coisa que você quer, tá morrendo de saudadeira Sou bem brigadeiro de mulher, não vou de ter cheirosa com o amor Sou mulher, a faixeira, menina, desejo do interior De cadeiras que matem no sol, tô pequeno dos cabelos que não acabou Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras É aqui, sentindo a chuva, caindo o sol Rio, olhando a beleza, amado, fechado o sol Coriosa, frateira, com o amor, aquilo que pode ser feio De menina, mulher, que você quiser, a menina é reta De menina, mulher, que você quiser, mineirinha, até ver De menina, mulher, que você quiser, mineirinha, até ver Apaixonada por você Mas seu peso tem que morrer E seguindo a cor, brilha, de cair, não Madilha, doutreza, até não ter o amor Apaixonada por você Essa coisa não vai ter jeito não Quando me beijar em graça Fica um gole de cachaça Me brilhante ao coração Quando me beijar em graça Fica um gole de cachaça Praça de me ligar no coração Ai, 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 eu não estou na praia Eu não estou na praia